Gamatina, você está vindo aqui na minha casa pra fazer o que? Com certeza... Ah, faz isso! Não, eu achei que você ia trazer pelo menos um presente, né, Gamatina? Ó, você quer mais presente do que 30 morcegos? Ah, Gamatina, olha isso, você tá enchendo a minha casa de morcegos, não. Esses morcegos são fedidos, carne e santa. É porque aqui é tão escuro o visório, a gente combina com os morcegos. Que escuro, escuro tá na sua visão, ó, no meu tá clarinho. Deixa eles todos aí, fecha tudo, deixa eles aí, não abre pra eles. Ai, Gamatina, é claro que eu vou abrir, né, minha casa. Vai, 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 morcegada, vai, 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 vai. Deixa os morcegos aí, vida ótima. Não, deixa eles ir pra natureza aqui, ó, ar livre, vida... Você ouviu esse barulho? Que barulho? Um barulho? Um barulho de onde? Muito estranho, tipo, como se fosse uma magia. Mamatina, você tá ficando louca na cabeça? Não, é verdade, eu ouvi, será que foi o Sizer? Vamos lá conversar com ele, talvez, deve ter sido, né? Bom, é bom, dá uma olhada na minha casa também, às vezes foi aqui na minha casa esse barulho. Ah, será que queimou o micro-ondas da tua casa? Ah, mas não tem nada na minha casa, como é que vai queimar o micro-ondas? É verdade, não tem nada, só tem um hospital na tua casa, é a única casa do teu hospital, é a tua. É o pronto-socorro, nem cai. Ah, tem quarto, né, tem quarto aqui. É, tem quarto. Olha o tamanho da televisão. Olha o tamanho da minha cama, eu posso dormir aqui. Eu posso dormir aqui, 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 aqui. E se você quiser, você pode dormir aqui também. Ah, obrigado, mas eu tenho minha casa, né, Gamatina? Ah, que bom que você não quer dormir hoje, porque o Sizer vai vir dormir aqui hoje. Ah, tá ficando louca, Gamatina? Não, eu tô falando a verdade, olha ele lá, ó. Oi! Ai, caramba, menino doido. Por que que você tá falando isso? Nada, vai. Ah, já que você tá falando isso, eu preciso, vem cá, preciso recepcionar uma pessoa aqui, que ela acabou de mandar mensagem pra mim, falando que chegou. Ixi, quem será que tá aqui? Ah, oi aí, Sizer, já vem junto, ó, e se... Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Podem ser muito bem-vindas à minha casa. Eu sei que vocês ainda não vieram nessa casa depois de reformada, então podem ficar à vontade, porque eu fiquei sabendo que a Gamatina tá falando umas coisas meio estranhas, então eu acho que tá na hora da gente falar umas coisas estranhas também, tipo, meus bebezinhos. Ai, me goste. Ô, Sizer, ele tá com ciúmes, porque eu falei que você vai dormir lá em casa hoje. Ah, ele tá com ciúmes? Ah, e a Gamatina tá com ciúmes porque as minhas ex-namoradas duas vão dormir na minha casa também, vocês estão convidadas. Ó, louco, mas aí também a peleira também, ó, viu? Ah, não, ele nem podia amar uma pessoa nova, né? Lá, 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 lá. Vamos lá, meninas, vamos lá. Quem anda pro passado? Quem anda pro passado? Tá muito feliz. Quem anda pro passado? Quem anda pro passado tá feliz. Gamatina, você vai me matar. É, vou matar você e vou matar essas outras duas aí. Ó, 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 quem anda pro passado tá feliz. Olha aí, olha aí. Tá muito feliz. Quem anda pro passado tá muito feliz. Meu Deus do céu. Ó, fala o seguinte, Vidotinho. Reloga aí. Reloga aí. Ó, 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 tô decepcionada, Vidotinho. Tô decepcionada com quem é, Gamatina? Não foi você que começou tudo. Se você começar, eu continuo. Ó, eu e o Sérgio vai fazer uma festa lá em casa, ó. Tá vendo? Ó, aí. Ó, lá, isso que eu vou fazer com o Sérgio, que eu dou um tapa na orelha dele. Ó, 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 aí. Eu vou fazer uma festa lá em casa. Ó, 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 você não vai ter convidado. Não tem problema, Gamatina. Você não vai ter convidado. Enquanto vocês fazem uma festa lá na sua casa... Essa casa minha aqui vai tremer. Ih, tem que ser outra coisa aqui, cara. A gente vai colocar um som que vai tremer o bairro inteiro, né mesmo? Ah, tá. Agora você explicou certinho, Fio, porque eu fiquei bem confuso o que ia tremer, mas tá bom. Não, vai ser a casa que vai tremer, vai ter terremoto. A gente vai colocar um somzão e a gente vai fazer assim, ó. Vamos lá. Um, dois, três e as meninas. Ô, Gamatina, mas você não tem nem doção do que a gente vai fazer, né, Fio? Mas nem conta nada, não. Não vai fazer nada, não. Ai. A vida. Vai água, meu. A nossa casa não vai tremer. A nossa casa, a minha casa, ela vai ficar submersa. Vai mesmo, que é a água que eu vou jogar lá, afogar os serviços. Não é? É porque ela não tem teto direito, então vai chamar ela dentro. É, eu acho bom tudo isso que vocês estão falando ser brincadeira como da última vez. Porque se eu ter que levar isso a sério mesmo, Gamatina, você já pode ter percebido que aqui eu tenho uma vingança que mata alma e venena. Bom, eu acho que essas vinganças são bonecos de mentira, porque elas não falam, não respiram e nem dançam. Coitada, a gente tá aqui todas apaixonadas pelo Vitor. Eu tô achando que essas vinganças têm uma voz de homem, viu? A gente tava sonhando por esse dia, viver novamente um amor caloroso. Eu tô achando que essas duas são duas bonecas. E se o pessoal de casa também... Elas são mesmo. Elas são mesmo, duas bonecas lindas. Foi você quem começou, Gamatina. Eu falei pra você. Você começa, eu vou pro meio e termino. Ó, 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 ó pra você, ó. Decepção. Ó, ó, ó. É bom você ficar decepcionado. Decepcionado ficou eu. Ó, ó, ó. Decepcionado. Sob controle. É, decepcionado ficou eu, porque você é minha namorada e o César é meu amigo. Você acha que maior decepção que isso? Reloga aí, filho. Reloga. Olha o tapa na sua cara que você vai levar. Ô, César, sabe o que eu vou fazer com esse relógio aqui? Eu vou colocar você nesse ponteiro aqui pra fazer você ficar rodando. Eita, eu acho que vai rodar aqui. Eu falei, peraí. Ó, 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 ó. Vitante, você morre. Eita. Eu morro. Bom, meninas, agora tá na hora de eu apresentar minha casa pra vocês. Ai, meu Deus, é a casa que vai tremer com som. É isso, né, minha filha? Entra aí. Eu não percebo. Uhul, vou entrar até pela janela pra entrar com o pé direito. Ainda bem que vocês não apanham, senão você já tava tudo esfolada no chão. Ai, menina, coitada de você. Você ficou pro passado, você não percebeu. Eita, vocês dois aí, vocês, é brincadeira não, filho. Mas eu vou lá, cara, com a gente. Falou, Vitante. Tchau, Vitante. Vamos lá, César, começar a festa. Peraí que eles vão ver a casa que eles vão. Eles vão ver como... Vamos ali na faranda dançar na festa. Uou, tu. Ai, calma. Eles tão achando que eu tô de brincadeira. Eles tão achando. Ai, ai, vou bem aqui. Vem, César, pode vir. Ui. Eles tão achando que eu tô de brincadeira, galera. Agora, Vitante. Olha aqui pela janela. Ah, olha aqui pelo... Ah, deixa você, Gamatina. Cê tá bem... Bem pra frente. Agora, César, é a hora do gran finale. Quer ver o gran finale? Eita, caramba. Eita. Ainda bem que é mesmo. É mesmo porque tá longe. Você vai ver se eu não vou achar os seis dois aí agora. Cadê... Ah, onde tá os dois ali? Ih... Ah, caiu. Vai, vai. Se você vai ver se eu não vou pipocar vocês, fazer as seis duas pipoca. Vai, Gamatina. Ah, aqui, o César. Vem aqui, caveirinha. Vem aqui, seu caveirinha. É bom você pular mesmo. Pula, boi. Pula, cavalo. Pula, cavalo e boi. Ah, me dá, boi. Ah, se eles vai ver se eu não vou pipocar vocês. Ah, é. Seis dois... Ah, mas calma aí, né? Então, cês tão todos se dando beijos, né? Minhas mãos. Agora, eu vou falar uma coisa. Olha aqui, Gamatina. Vem aqui, Gamatina. Olha aqui pra mim. Agora, vocês dois vão se ver convidante Plínio na situação. Agora tá na hora. Do quê? Vocês têm que pensar muito bem. O que vai fazer? Do Grafinale. Porque sempre um mágico tem sua cartada final. E quem ri por último ri melhor. Então, vem cá, minhas garotinhas bonequinhas. Ai, que linda. Vem. Tá sentando beijo nas menininhas aqui, cara. Ai, meu Deus. Eu sonhei com isso por tanto tempo. Essa Gamatina é uma corna mesmo. É o Grafinale. Galera de casa, o que vocês acharam? Comenta aí. Vingança é um prato que se come frio. Congelante. Muito frio. Não, meu Deus. Você come a hora que você tá morto. Você come só. É a hora que você tá morto. Tá lascado esse vidotinho. Olha o vidotinho. Vou botar seis, dois agora. É mesmo? Chama, viu? Chama na mesma, gura. Não, agora ele vai ver. Ele nunca vai ficar vivo nesse mapa. Toma, eu já quei você pra piscina, bombona. A Gamatina, ela faz as coisas erradas. E ainda acha que ela tá certa, galera. Não, ele não vai ficar vivo nesse mapa mais. Nunca mais. Coentada de você, Gamatina. Achar mesmo que você tem algum poder sobre mim nesse mapa. Galerinha. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Manda pra geral. Até o próximo vídeo, galerinha. Falou e tchau. Você vai flutuar que você nunca mais vai conseguir pechar ninguém, seu pupão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E até o próximo vídeo, galerinha.